Excelentíssimo Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Estamos a debater aqui um assunto bastante complexo, como tivemos a oportunidade de aqui assistir, que as opiniões vão de um extremo ao outro. Mais à direita já nos habituaram com a sua visão muito pouco cosmopolita das migrações, expressando diversos receios, muitos infundados e que levam a divisões e exclusões em diversas comunidades. Mas mais à esquerda, também nos deparamos com uma visão de uma amplitude total para as migrações, com pouca preocupação quanto ao controlo e à sustentação. Sucede que, Sras. e Srs. Deputados, a vontade que o PSD expressa nesta proposta é vontade dos portugueses, de um povo que sabe receber como os 10 milhões que cá estão e que sabe ser bem recebido como os 5 milhões de portugueses que estão lá fora. Mas face a estas posições como questionar e da parte do Governo, que é quem devia ter o resultado está à vista. Centenas de refugiados timorenses a viver na rua com falsas promessas de trabalho. Resposta do Governo. Logo se vê. Aqui ao lado, na outra margem do Tejo, tantos imigrantes ilegais na apanha dos bivalves. Resposta do Governo. Logo se vê. Ou a situação de imigração ilegal em explorações agrícolas no Alentejo. Resposta do Governo. Logo se vê. Muito bem. Senhoras e Srs. Deputados, não é com a política de logo se vê que atraímos talento e imigrantes altamente qualificados. É este o momento de anteciparmos a ação. Esta proposta do PSD é para sermos nós a dirigir o futuro e não sermos vítimas dele. Devemos a estas e às próximas gerações uma solução sustentável para o futuro do nosso país. Obrigada.